Hey, bem-vindo a mais um episódio de Persona 5, é você de novo. Você tá tentando me vender alguma coisa estranha novamente? Aquela armão de ficado deve ser poderosa nos palos, vocês vão te perguntar pra ele o que tinha dentro da bolsa. Não se estresse, Jack, apenas pergunte pra ele. É, e com o meu nível de Guts, eu devo conseguir fazer isso. Então, o que você veio fazer aqui hoje? Eu olhei o que tinha na bolsa e o ai... Entendo. Então você pegou o que tinha dentro, hã? Aquela era uma arma modificada, que eu mesmo fiz, para que pareça uma arma real. Eu tinha um cliente que estava interessado nela. Você me ajudou a contrabandeá-la e tirá-la de perto daqueles detetives, para que eu não fosse pego. Pode ficar com a arma, se quiser. É, maravilha! Você é um fúmplice agora, então sem espionagem. Eu tenho tudo em minhas câmeras de segurança. É, e o ai eu quero ver mais armas. Aham. Ei. Querem conversar lá atrás? Quem é você? Quem é você? At a sua idade? Hmm. Bem, acho que você tem o coração de um entusiasta. Você é um fúmplice, chico. Espere um minuto. Sim, isso pode funcionar. E aí, eu posso agradecer aquele desejo de você. Mas você melhor ter o dinheiro. Essas coisas custam de centenas de milhares por um ente. Às vezes, eles até chegam aos milhões, dependendo de forma que eu sinto. E aí, eu sou um fúmplice. Eu sou conhecido para compromissar de vez em vez em vez em vez. Por exemplo. Você me ajudou com meu negócio. Smugando caras, destruindo evidências. E como recompensa, eu te apresento no menu especial. Com preços bons para um punk como você. O que você diz? Não é ruim, hein? Isso é sobre uma base de conhecimento, e você não precisa saber. Tem que lutar contra o mal com o mal. Eu preciso de um fúmplice de minha própria. Não falo com ninguém sobre isso. Entendeu? Só seguem minhas ordens. Agora, o que vai ser? Você vai tomar meu negócio ou não? Isso é bem. Ok, eu vou trabalhar com esse menu especial para você. Você deve ser orgulhoso. Para ficar com seu Royal Racer REFECUE. Vamos embora. Quer dizer que você tinha modeladores de mercado a sua poção. Suas detalhes são mais carvedas altijdas. os boxes. Verdade некоторые mettre que acima수가 realmente em vez 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 em você. Deve ser você. Você é eu. Você tem que ter criado uma nova criatura. O que será o arrependimento da rebelião que se rompe suas caixas de captividade. Com a voar do homem de manhã, eu tenho obtido os rastros da glória que levam a liberdade e no poder. Ok. Oh, sim. Quando eu não tenho nada de negócio, eu vou te fazer um treinamento de miscínio. Clean, fazer com as coisas. Há bastante para você fazer aqui. Deve ser bastante emocionante para um entusiasmo como você, né? Ok, isso é o suficiente para hoje. Vamos, saia de aqui. E nós finalmente começamos o Confident com o UI. Ele vai nos dar algumas chances de customizarmos as armas, vamos poder deixá-las mais fortes e tudo mais, melhorar nossos equipamentos. É um Confident interessante, então eu não vejo por que não fazermos ele. Agora, eu vou aproveitar que estamos no domingo. Eu não consigo mostrar isso, na verdade, eu não lembro de me mostrar muito disso. Então, na verdade, é só um detalhe. É só esse belo subúrbio de manhã. É muito bonito, cara. Toda essa sombra e raios de sol ficam tão lindos nessa cidadezinha, nesse subúrbio. Enfim, eu queria dar uma checar aqui nesse mercado que eu nunca entrei. E eu também estou muito curioso para saber o que é que vende aqui. Só isso? É sério? Pelo amor de Deus. Ok. Eu esperava mais de você, Mercadinho. Eu realmente esperava mais de você. Na verdade, eu acho que eu não deveria esperar muito de Mercadinho no subúrbio. Enfim, gráficos ótimos. Mas eu tenho um ótimo lugar para irmos agora que... Ah, na verdade, você já conhece. Exatamente, o Toyo Cinema. Vocês podem me perguntar o que eu estou fazendo aqui, mas acreditem ou não, o Gutsu nível 4 não é o suficiente para sairmos com a Taitakemi. Hoje está passando um filme que vai me dar mais charme e... Eu preciso disso para continuar com o confidamento com ela. Help-a! Por favor! Help-a! Eu não me importo com o dinheiro e o meu status social, mas por favor! Eu só preciso dizer como eu me sinto! O filme está certo. O verdadeiro valor de alguém não se reflete em posição social ou em dinheiro. Ok! Certo! Vamos para casa! Bom, já chegamos e tem programa de vendas na TV Que significa que nós vamos gastar com ele Eu recomendo que vocês façam o mesmo Por mais que você não saiba o item que vão ganhar Vale a pena, é bem barato E você pode acabar sendo bem recompensado Pela quantidade que vai vir Ou pela raridade do item Enfim, agora que pedimos É só esperar chegar Mas ainda tem uma coisinha Que eu quero fazer, na verdade Eu não sei se Eu posso acabar Deixando isso pra mais tarde A minha intenção é Continuar no pano de charme Mas, nah, vamos pra Shinjuku Eu tenho que falar com o Mishima Cara, eu realmente espero que ele não esteja sendo assediado Por aqueles caras Cadê você, Mishima? Tá, aqui, ele tá bem ali Ele tá seguro Espera, aqueles são os caras O Mishima tá olhando pra eles WTF, Mishima? Por que que você tá... É você que você tá assediando eles Tudo bem, não tem problema Ele tem confidence para nós E nós vamos aumentar o nível hoje Então, vamos sair com você Por que não? Era a minha intenção de qualquer jeito Espera, ele vai apresentar um lugar novo Uh, é um parque Né? É um parque Uh, é bonito pela foto Tá legal Eu tô ansioso Vamos pra lá Ei! Eu tenho ótimas informações pra você hoje É sobre o próximo alvo dos Phantom Chiefs E esse é incrível Wow Ok, Mishima Você tá bem animado Eu gostei disso Bem, mas é claro Nós colocamos as mãos em um grande alvo Esse é o cara Ele é bonito É um jovem ator E está ganhando fama rapidamente Ele é bom atuando E tem uma ótima habilidade de conversação Ele até tem aparecido em bastantes comerciais Se você conseguir rodar o coração dele Todo mundo vai ter que começar a prestar atenção nos Phantom Chiefs Ele deve estar fazendo alguma coisa perversa Eu sei disso E não Eu não estou dizendo isso Porque eu estou com inveja Eu ouvi rumores de que pessoas famosas Acabam se metendo nesse tipo de coisa Você precisa de Em nome dos seus fãs Uh, ok Vai com calma, Mishima Tá tudo bem Não necessariamente ele Eu estou calmo Não, você não tá E pensando calmamente Eu acredito que vocês vão se beneficiar muito Mudando o coração dele Ok, me desculpa, Mishima Eu sei Você tá calmo sim, tá? Digo Deve ser a melhor maneira de divulgar vocês Bem É uma boa tática, hã? Eu não sou um ótimo agente Ah, peraí, espere Eu vou colocar os Phantom Chiefs no mapa Você vai praticamente nadar em casa Ahm Não é como se isso fosse uma coisa boa, Diego Se não tivesse casa eu não precisaria estar fazendo isso Mas enfim Nível 6 Confident com Mishima Confident Moon É, eu sei Vocês puderam ler isso Mas de qualquer jeito eu quis falar É isso mesmo Eu sou o agente dos famosos Phantom Chiefs Eu não sou chato Eu não sou um zero Ei Olha o seu telefone Ok Eu acabei de te enviar as informações desse ator Ahm Pera, por que você ainda não tem pistas concretas de que ele? Não se preocupe Esse caso vai aumentar a sua popularidade Eu garanto Afinal Eu sou o único motivo para vocês terem ido tão longe, certo? Ahm Meu Deus, o Mishima tá cheio de si Mas é, com certeza Bom trabalho, Mishima É É tudo por minha causa Minha nossa, Mishima Sério O sucesso de Phantom Chiefs é graças a mim E os Phantom Chiefs estão mudando o mundo Isso significa Que eu sou o responsável por essas mudanças Isso significa que eu não sou um zero Ele tá muito preocupado com isso, não está? Certifique-se de checar a informação Eu vou te avisar quando encontrar mais coisas Até mais Até mais Ei Ok Conseguimos um lugar para sentar pelo que parece E dessa vez Eu não estou preocupado em aumentar o meu melódio Pelo menos não tão cedo Então vamos ler o China Suites E conseguir acesso a China Town Bom Lá tem muita comida e Muita comida e muita comida Eles na verdade fizeram uma ótima representação de China Town De todos os lugares Na real Todos os lugares personagens Personas 5 são muito fiéis Ainda não é a Kihabara Eu tô louco para visitar a Kihabara Óbvio que não só em Personas 5 Mas na vida real também Porém Eu acho que eu vou ter que me contentar em Personas 5 Mas por um tempo Então É Esperem para o vlog Daqui a Kihabara Daqui a 10 anos Mas até lá Nós vamos ficar com o China Town Que também é legal Não é Kihabara Mas é legal Muita comida Como eu disse E é Diversão Yeah Você deveria chamar alguém Para ir para a China Town Qualquer hora Ok Eu posso fazer isso Será que a Kawaka me quer ir? Oh meu Deus Já estamos em Julho? Hã? Eu odeio o período de chuva Eu odeio você mulher Mas quando termina Fica Tão quente A umidade é o que me mata Quanto aos verões no Japão Sinto falta do calor quente Da Califórnia Então volta para lá Sem mencionar Julho e Agosto Os dois tem 31 dias O verão é longo Agora Turner Ah Já sei até o que você vai me perguntar Sobre os 31 dias Não é? Você sabe a razão de Julho e Agosto São chamados assim Devido aos imperadores romanos Julho e Agosto Eu sei Eu sei Eu acabei de falar isso Agosto foi nomeado um mês Assim como o Julho Eu acabei de falar isso Entretanto Ele sentiu que estaria perdendo Se o seu mês fosse mais curto do que o de Julho É um mistério ainda É um mistério ainda Porque os homens são tão teimosos Quanto a coisas tão insignificantes Pelo amor de Deus Eu sabia o mais difícil Ah E agora eles vão ficar falando de mim Cala a boca Eu sabia bem mais do que vocês Bem Na medida que estão todos preocupados Vocês são sortudos Por terem grandes férias Mas antes disso Vocês tem provas É eu sei Quanto que é? Fala aí Começa dia 13 da semana que vem Não se esqueçam Ok Na próxima quarta-feira É melhor você estudar Não se preocupa Mora Eu já tenho nível 3 De knowledge Então tá tudo bem Tem apenas 5 dias sobrando Tenho certeza que tem tempo pra relaxar agora Não Não temos tempo pra relaxar Vai ser hoje mesmo Que nós vamos para o tesouro do Karen Tiro Eu poderia responder essa mensagem da Anne Mas Eu vou andando Eu realmente não quero dar essa moral pra ela agora O jeito como ele fala Cara Nós podemos ganhar mais dinheiro Eu acho que isso daqui que eu peguei Eu vou ter que lavar Eu não acredito que É exatamente Ele deve estar aqui embaixo É Eu não sei o quão bom isso é Deve ser bom Porque Era um treasure chest Um tanto quanto escondido no palace No cara de cheiro Então não deve ser pouca bosta Mas De qualquer jeito Eu vou lavar E eu conto pra vocês Enfim Eu estou atrás de um duto de ventilação Que deve estar em algum lugar Por aqui Vamos lá 3rdai Poderiam me ajudar agora Mas Oh Ali Ok Eu sabia Foi só mencionar o nome dele Que eu encontrei Enfim Agora vamos passar por aqui E Eu realmente espero que O palace não esteja Um tanto quanto enjoativo Para vocês Para mim está um pouco Porque eu estou editando isso E Bom Isso leva muito tempo E eu estou vendo A mesma cena E as mesmas músicas O tempo inteiro Mas eu espero que Para vocês não Para vocês devem estar um pouco Mais tranquilo E É Esse daqui É mais um dos códigos Que nós temos que colocar Eu espero que seja o mesmo padrão Dos que tivemos até agora Precisamos decodificar as letras Eu acredito que esteja certo Eu só espero que possamos Conseguir fazer isso Com as pistas que temos atualmente Não se preocupe E os que nós podemos O código diz Gold É Ouro né No caso Bom Vamos tentar Na verdade Esse daqui Eu já tenho Os números No meu bloquinho de notas Aqui do lado Então É É sobre aquela conta de Soma Que a Anne Teve dificuldade de fazer Eu obviamente não tive Mas 1841 É a senha Para o último mecanismo Que vai nos dar acesso A área final Do Palace Do Kaneshiro É Conseguimos abrir de novo O brilho do ouro Mais uma vez Isso Isso é o fruto De todo o meu trabalho duro O que foi isso? Ele acha que roubar pessoas É algo para celebrar Esse cara precisa de uma análise No cérebro Com tudo isso Eu serei invencível O olho impotente Eu mudei Eu não sou mais A pessoa que eu era antes A pessoa que eu era antes O que pode ter acontecido Para fazer ele se distorcer Eu não sei Mas não importa o que foi O passado dele Suas ações são imperdoáveis Você está certo Está certo Agora Se meu papel Estiver correto Esse deve ter sido O último mecanismo Ok Vamos voltar E checar o cofre Então Beleza Vamos lá Mona Mas Na verdade Eu vou continuar explorando Eu tenho uma coisa Que eu quero continuar fazendo aqui Se eu encontrar O Traged S Que eu estou atrás Eu volto com vocês Se não Eu sou um fracasso E vamos direto Para a cena Importante Ok Estamos finalmente Em frente A área final Do Palace do Karashiro Nós iremos dar de cara Com o tesouro Quando descermos E Hey É Um elevador Não é? Então realmente Um caminho para baixo Você é tipo Um profeta Queen É tudo graças Aquele caderno Nós teremos aqui Se não fosse por aquilo Mais importante Vocês ouviram Que aquela cheira Do Karashiro Estava dizendo Ah Eu estava me perguntando Quanto é isso Ele não parece um pouco Inseguro Ou coisa do tipo Exatamente Ele continuava falando Quão rico e poderoso Ele queria ser Então Se ele é inseguro Quanto é essa merda Ele realmente acha Que é um pobre fracote Hã? Talvez Por pensar Que ele se tornaria Forte e rico Ele acabou se convencendo De que era verdade Talvez Bem Nós iremos descobrir a verdade Quando mudarmos Seu coração Vamos desapressar Joker Ok Você está certo Yusuke Eu concordo totalmente Com você E Só deixa eu ver Se tem alguma coisa Aqui atrás Algum easter egg Não Não tem nenhum item Nem nada Então Vamos seguir em frente Ou Seguir embaixo Reencontramos Está bem aqui E eu não vejo nada Daqui em diante Nós temos que mandar Um calling card Um calling card? Entendo Fazer o alvo acreditar Que seu tesouro será roubado Fará com que ele se materialize É um truque Bem ondacioso Hã? Ela entendeu? Joker Iremos deixar com você Sobre o tempo Para enviarmos Um calling card Ok pessoal Vamos se preparar Para voltar Sim Da próxima vez Que entrarmos Naquela sala Do tesouro Será depois De enviarmos Um calling card No final Aquele bastardo Do Kanishiro Apenas deu as caras Uma vez E se não importa Desde que roubemos O tesouro Iremos mudar O seu coração Então vamos agir Como os Phantom Chiefs E enviar aquele calling card É com você Joker Obrigado Makoto E para as notícias Da noite Nós somos ferrados Porque A batalha do Kanishiro Pode ser tão fácil Quanto difícil Vai depender De como vamos jogar Mas enfim Nós vamos descobrir isso No próximo episódio De Persona 5 Pobre Para... Pobre 2 Para... Per... Pobre Para...